Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essayant d' imaginar Não vou te lembrar de uma maneira mais não vai ficar lá no tinto. A Congolese não vai ficar com mais eu vou ver que a Senma Chilombe pra ninguém a Abishina foi a ver que a Senma Chilombe. Mas antes de ver que o Senma Chilombe nasceu a ver que a Senma, o Congolese que o Chefe de l'Etat, Félix, era esse dia da Team Chilombe. Isso é porquê-se que você não sabe se revelar no Bumbashi. Mardê que você não é o governador. A Tukatal. Monyambi é tudo. Mardê que você não é piorar dentro da mairie no Bumbashi. Para combater o Mardê que você não é o inglês no caso. Quando a Tukatal, o Balonzo, o Balonzo, o Balonzo, o Balonzo Dr. É o memorário. Agora a gente tem que falar uma declaração de Mardê que você não é o me słu A mais. A gente tem que falar com isso. Bum pouco. Se você não me sente que o Balonzo Dr. O Balonzo Dr. o Balonzo Dr. Vámonos estão no Brasil, mas não estão, eu não sei. Mas os dois ganar da cidade. Mas no Brasil, não tem vocês? Fiz o senhor Felipe Antônio de Segrinho e eu disse, eu disse não, eu já votou, eu já, eu já já fiz uma decisão, eu já fiz uma decisão que uma pessoa é o centro-de-vile. Eu já dei uma decisão, eu já fiz uma das assembleias provincial, meu nome é eu não sei o govê gouvernais não seiChick eu não sei o meu eu não sei, eu não sei o govê eu não sei o govê Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.